Esse é meu Instagram, segue lá. E meus amigos, hoje só vai valer vitórias nesse vídeo. E caso eu peca alguma partida, já era, véi. Eu vou ter que cumprir com a prenda, meus amigos. Mas bora que bora que tá na hora da gente ganhar a primeira partida, filhão. Já começa assim, né? Ganhando pra gente ficar bem, cara. Inclusive, eu não vou ser desumilde nessas partidas, não. Não vou eliminar ninguém que tiver na minha frente. Pelo menos eu vou tentar, né, cara? Porque se alguém tiver na minha frente, já era. Eu não vou poder eliminar ele. Vou ter que jogar mó de boa e, meu Deus do céu, não deu pra passar aqui. Ai, meu Deus do céu, tá chegando aqui o carinha. Ai, meu cara, meu Deus do céu, ai, my God. Bora que bora, meu filho. Chega mais, filhão. Eu te daria a vitória, meu filho. Ó, sendo bem sincero, eu te daria. Mas esse vídeo é só eu que posso ganhar a armaria. E olha só, block dash agora. Ô, coisa boa. Mas eu é que não ia dar a vitória pra aquele carinha pra eu pegar uma prenda. Mas não, não sou desses não, meu filho. Gente, eu quero jogar meu block dash de boa aqui sabendo que eu ganhei a última. E, mano, aqui, velho, eu vou tentar atravessar um bloco, velho. Bora que bora. Eita, nem deu certo, maior menino. Mano, eu vou fazer o seguinte, o desafio, cara. Eu vou ficar só nesses dois, mano. Bora ver se dá certo. Eita, eita, eita. Ai, ai. Eu não acredito que eu fui eliminado desse jeito, mano. Vou ter que pagar a prenda, cara. Não. E beleza, né? Bora pra primeira roleta aqui, velho. Eu tô com medo do que vai sair aqui. Sendo bem sincero, cara. Não, não para aí. Não, não. Isso é uma área proibida em 74 países. Meu Deus do céu, perfeito. Passou, velho. Armaria. Pô, eu só tô pedindo que eu seja cringe. É normal, já faço isso. Fala, pessoal do YouTube. Tudo bom? Hoje eu vou ensinar como ser cringe. Primeira coisa, hein? Primeira coisa de como ser cringe aqui no YouTube. Mas, menino... Desenrola, bate, joga de ladinho. Pessoal, esse foi o tutorial de hoje de como ser cringe. Muito obrigado. Na moral, macho, eu não gostei disso, não, viu? Que prenda horrível, velho. Mas tudo bem. Lava, rancho, meus amigos. Bora que bora. E tem um guai que é o meu lado. Você é louco, meu filho. Bora que bora, meu velho. Olha ele pegar as minhas bolas. Pena que bugou o jogo, velho. Eu literalmente nem toquei na lava ali. Com toda certeza, eu não toquei, mano. Mas o jogo bugou, cara. Que pena, velho. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Mas se eu perder aqui... Se eu perder aqui, eu tenho que pagar a prenda. Eu tenho me esquecido. Ai, meu Deus do céu. Ah! Na moral, não posso, mano. Fazer... Meu amigo do céu, é complicado, cara. É muito difícil isso daqui, velho. Calma por aqui. Perfeitinho. Vamos ficar de boa, cara. Eu só não posso errar mais uma vez. Se eu errar, já era, velho. Calma. Opa, tem um carinha ali. Aí, o ninja, mano. É o Goom, mano. Será que ele dropa, cara? Você não tem noção como seria importante se tu dropasse, meu filho. Por favor, cara. Dropa pra mim pra eu não ter que me humilhar, Marmino. Oh, coisa boa. Marmino é um povo humilde, meus amigos. Esse clã é muito bom, velho. Na moral, chega mais, mano. Tu é lindo, maravilhoso, Marmino. Obrigado. Ai, não. Não, não. É mancado, meu filho. Me desculpa, filhão. Mas tamo junto, filhão. Muito obrigado pela sua doação aí de vitória, mano. Tamo junto. Eu gosto do clangom, mano. Eu sou humilde. Isso é armaria do céu. E agora é longe de tempo. E olha só, mano. Tem uma galinha aqui com o nome Goom Receba. Marmino é um louvão de perder. Marmino do céu. Bora que bora, filhão. Bora que bora por aqui. Desculpa. Ai, não. Eu descobri com a minha promessa, cara. Eu falei que eu não ia eliminar ninguém que tivesse na minha frente. Nossa, eu mereço muito perder nisso daqui, cara. Eu literalmente me esqueci, velho. Ah, mas eu também tô longe, mano. Da vitória, eu acho que vale a pena, né? Eu ter sido desclassificado aqui. Gol, não. Não fica pra trás, não, meu filho. A gente tem que ganhar esse negócio, pô, do nosso clã. Marmino do céu. Calma. Esse carinha aí ainda vai se ver comigo. Calma, ele vai ser atingido. Eita. Mano, eu não acredito que ele deu espaço. Você tá de brincadeira, né, meu filho? Também. Olha esse carma aí, velho. Marmino do céu. Ai, velho, ele vai ganhar. Olha que carma, velho. Meu amigo do céu. Beleza, vamos pro segundo, velho. Bora pro segundo desafio dessa roleta pra ver o que vem. Eu espero que não caia nesse YouTube Kids armário. Não pode. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, não. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não, 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 não. Não. Meu Deus do céu. Sério mesmo que eu vou ter que gravar o YouTube Kids? Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Se alguém perguntar se eu fiz isso mesmo, eu vou negar com todas as forças. Por favor, meus amigos, me ajudem a negar também. Na moral, meus amigos, eu acho que tá sendo muita vergonha só pra ouvir essa armaria, velho. Mas tudo bem. Laser Tracy agora. Vamos ver se pelo menos eu ganho essa daqui, cara. Eu não quero mais... É sério, eu não quero mais fazer esses desafios. Essas prendas, velho. Na moral, cara. É tanto que esse carinha tá sendo desumilde. Chega mais pra cá, meu filho. Chega mais pra cá que tu vai ver, filhão. Eu vou focar você com todas as minhas forças. A minha meta agora é te eliminar, velho. Porque você me deu um soquinho, tá ligado? Calma. Tem que tomar cuidado com esse porro. Ai, eita, meu amigo. Esse porro é ruim. Marmininho do céu. Chega mais. Eu sabia. Tome, velho. O carma nunca foi tão perfeito quanto esse. Marmininho do céu. É, meu filho. Vai brincando, filhão. É assim que funciona a situação. Você, meu amiguinho de azul, eu não vou te dar soco, não. Você tá sendo humilde, viu, meu filho? Então bora zerar esse negócio, meu filho. É, mano. Até agora tá de boa. Os lasers são de boiaça. Boia. Eu sei lá, velho. Marmininho do céu. É complicado, filhão. Mas bora que bora. Minha dicção tá horrorosa, meu filho. Mas vamos, meu amiguinho. Cuidado pra não pegar no laser, velho. Se tu se encostar, já era, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Calma. Só ficar de boa nessa parte agora, ó. Agora eles têm dois lasers. A gente pula eles. Cuidado, meu filho. Mas, ei. Cuidado pra não... Ai, ai, ai. Eita, meu amigo. Agora o coração disparou, meu filho. Você é louco, velho. Consegui classificar, mas o carinha foi eliminado. E olha só o que vem agora, mano. O Lavalind é assim que é bom o jogo. Na moral, mano. Me dando só uma pabonzinha pra se jogar. Marmininho é muito bom. Isso daqui é a marinha do céu. Bora que bora, meus amigos. Só não vale soquinho, hein. Se alguém der um soquinho, vocês já sabem. Só vai tomar uma do Gogo, Marmininho. Eu não acredito que eu morri dessa forma, cara. Tudo bem. Mais uma, né? Ai, meu Deus. Isso é complicada a situação, né, meus amigos? Mas tudo bem. Vai ter problema. Não, não para aí. Não, mano. Não, não foi. Oh, ok. Tá, pelo menos não foi a Dora. Aleluia, cara. Sou colo... Não, na verdade, não é assim. Faz tempo que eu não canto. Pum, 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 o Gamibé. Meu nome é Gamibé. Sou colorido e divertido. Eu sou o Gamibé. Meu Gamibé. Meu nome é Gamibé. Meu nome é Gamibé. Meu nome é Gamibé. Não é pra rir não, meus amigos. A armaria é uma situação séria. Agora é Lava Lade. Eu só tenho várias memórias desse mapa aqui, a armaria. Bora ver se pelo menos eu sobrevivo mais um pouquinho nesse mapa, né? Porque pode ser que alguém vier aqui e me dê um soco. Eu seja eliminado, cara. Aí sim que vai ser complicado, velho. Aí, ó. Não, não, não. Erramos pra próxima, meus amigos. Uma arma menina do céu é complicado, né? A situação tem que perder, tem que girar esse negócio. É complicado demais. Não, eu não acredito que vai parar. Não, não. Não, não. Não. Pra ser cringe desse jeito, eu vou primeiro precisar de uma fotinha. a armaria. Beleza? Vamos lá? Tá, beleza. Já tirei a foto aqui. Agora eu vou precisar de um programa pra tá melhorando essa foto. E disso daqui, virou isso daqui. E agora, eu acho que vocês estão entendendo o que eu vou fazer, né? Vou pegar o corpo do Saitama e colocar essa belezura aí. E agora, mano, é só subir pro meu Instagram. Tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver o resultado final. Arroba Gogo Oficial. Rimou. Sou cringe até rimando a armaria. Mano do céu. Tá ficando cada vez mais complicado, cara. É sério, eu acho que eu não vou aguentar gravar esse vídeo até o fim, não, mano. Você é louco? Eu não consigo vencer, velho. Eu não venço, mano. E eu tenho que fazer desafio cringe a armaria do céu. Mas é complicado, filhão. Mas tudo bem, meus amigos, que agora eu vou ativar o modo você... Ah, o carma instantâneo, mano. O cara usou a rasteira do carinha ali e ele simplesmente foi eliminado. Tá vendo, mano? Agora eu vou ativar o modo de winner, mano. Menino do céu. Agora eu só ganho vitórias, filhão. É, coisa boa. O carinha me reconheceu. Coisa linda, maravilhosa. Bora que bora. É, meu filho, vai brincando. Que isso, meu filho? Tá chorando por quê, mano? Tem que ficar alegre. Você tem que ficar... Tem que ficar alegre, não. Não fica alegre. O bom é que quando falarem Ah, quem é a pessoa mais triste do YouTube? O povo responde o gogô. A minha situação é triste, meus amigos. Não, não vem isso, velho. Pelo amor de Deus. Não cai aí. Não. Não. Oi, gente. Oi, gente. Eu estou muito perdido. Onde é que tá a cadeira? Ela tá aí. Achou. É o bota. É o bota.